e é não o desmanche para adiantar para vocês o desmanche não é um produto de facção o desmanche ele é um produto e nós vamos tomar conta na cidade mas não é um produto de facção era eu tava meio que segurando para falar mas assim o desmanche é uma parada que a gente vai tomar conta para a galera não zaralhar e meter roleplay ali tá ligado assim todo mundo vai ter meio que acesso à parada mas entendeu por isso que eu comentei de talvez a galera falar pô mas os caras estão tomando conta da parada é vai acontecer em teoria ali futuramente a nossa comunidade que não vai estar presente ainda a comunidade porque a gente quer fazer conteúdo tá ligado é entendeu então o desmanche ele é um bônus é um place tá ligado é um place e então essa flanelas é os planelas cara eu não sei como que vai ser os meninos não sei nem se eles vão jogar mano não sei se a galera tá animada que eu vejo mais presente assim a wave de que que os meninos brotou naquele dia para participar daquela guerra brincando